Jesus vai transformar a vida Feche seus olhos, sai da terra Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida Eu vivo, eu vivo, eu vivo Eu vivo, eu vivo, eu vivo Eu vivo para te adorar Eu vivo, eu vivo Pantado lá Pantado lá, eu vivo Pantado lá, eu vivo Pantado lá Pantado lá, eu vivo Pra te adorar, eu vivo, vivo pra te adorar Levante a sua voz Levante a sua voz Levante a sua voz Eu vivo, eu vivo, Pateado lá Pateado lá, eu vivo pra te adorar Eu vivo, eu vivo, Pateado lá Má de águas eu vivo, má de águas Eu vivo, eu vivo pra te adorar Eu vivo pra te adorar Má de águas eu vivo, má de águas Feche os olhos Má de águas eu vivo, má de águas Feche os olhos Não se preocupe com o horário Feche os olhos Levanta as mãos para os céus Adore, Jay Levanta as mãos para os céus Jesus, 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 Jesus Lord Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sua igreja Só daqui Eu amo você, Jesus Eu amo você, Jesus Eu amo você Eu amo você, Jesus Eu amo você, Jesus Eu amo você, Jesus Eu amo você, Jesus Mais sorte Eu amo você, Jesus 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 Aleluia 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 Eu amo você, Jesus Eu amo você, Jesus Eu amo você, Jesus Eu amo você, Jesus Eu amo eu, Jesus É- буду você, Jesus